Olá, ouvintes da Onda Oeste FM, olá você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Está começando agora mais um boletim da Spopiui dois mil e dezenove, trazendo as novidades, as informações, o primeiro lote promocional para a Spopiui dois mil e dezenove será vendido nos dias quatro e cinco de abril e quem traz as informações é o presidente do sindicato rural, Ronaldo Timóteo. Nesta próxima semana, nos dias quatro e cinco de abril, nós estaremos começando a venda dos passaportes para a Spopiui. Esse ano nós colocamos o preço vai ser mais baixo, nós colocamos cem reais. Uma das novidades deste ano é a venda do passaporte, que dá o direito de entrar e sair quantas vezes quiser. E esse ano vai ter novidade também, nós vamos vender o passaporte de entrada e saída, vai estar sendo vendido também nesse dia promocional a cento e vinte reais, dá direito da pessoa entrar e sair. O presidente Ronaldo confirmou mais uma atração para a noite de sexta-feira, a dupla Renan e Rafael. E nós teremos também na sexta-feira o Renan e Rafael no palco principal também, dez DJ e Renan e Rafael. São duas atrações no palco principal. O camarote espaço premier também vem com muitas novidades este ano. A gente vai seguir o padrão e molde dos últimos dois anos, né? Não é aquele camarote enorme que cabe todo mundo, vai ser um espaço mais selecionado. Como se diz o meu designer, o espaço mais charmoso da Espopio I mesmo. A gente vai lançar um lote promocional juntamente com o sindicato, que vai estar lançando agora quatro e cinco, né? Está lançando, vai ter um pacote a trezentos e oitenta, é um preço, assim, super acessível, o camarote é open bar, igual no ano anterior, e vamos ter um time, assim, de DJ, tirar o fôlego da moçada. E o padrão de qualidade que a gente teve nos anos anteriores, a gente vai tentar melhorar e superar. Prepare-se, pois vem aí uma das maiores festas do centro-oeste e sul de Minas Gerais, a Espopio I dois mil e dezenove, César Menotti Fabiano, Denis DJ e Renan Rafael, Bruni Marrone e Felipe Araújo. Música 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 Música